Olha essa aqui, ó. Bandidos de uma facção criminosa até tentaram enganar a polícia, mas não conseguiram por muito tempo, não. A droga que seria vendida na região metropolitana foi toda enterrada. Olha isso daí, rapaz. Os policiais tiveram que cavar o quintal para encontrar o material escondido. Parte da droga estava enterrada no quintal desta casa, no residencial Brisas da Mata, região noroeste de Goiânia. A maconha prensada estava dentro de um tambor de plástico camuflado por terra e telhas para dificultar a identificação. A apreensão aconteceu no momento em que o suspeito se assustou com a presença da polícia quando deixava um supermercado. Quando ele avistou a viatura, ele ficou muito desconfiado, ficou nervoso e tentou se desvincilhar da viatura. Feito a abordagem imediatamente, de acordo com um dos nossos protocolos do procedimento operacional padrão, conseguiu verificar no bolso do cidadão abordado algumas peças, algumas porções de cocaína. Em breve entrevista com o mesmo, ele relatou que na casa dele possuía algumas porções de maconha. O suspeito de 28 anos faz parte de uma facção criminosa e receberia 5 mil reais de comissão para revender a droga para outros traficantes, abastecendo Goiânia e região metropolitana. Para manter a qualidade da maconha, segundo a polícia, ele recebeu informações de como deveria armazenar a droga enterrada no quintal. E lá foram encontrados, pela nossa equipe, mais 132 peças de maconha, prontas para comercialização. Ao todo foram apreendidos quase 100 quilos de maconha, poções de cocaína, balança de precisão, caderno com anotações do tráfico e dois celulares. Dando uma resposta rápida, fazendo com que o crime organizado aqui em Goiás não se instale.